Mau, Mau, Maua Vento do mar no meu rosto E o sol a queimar Queimar Calçada cheia de gente a passar E a me ver passar Rio de Janeiro, gosto de você Gosto de quem gosta Desse céu, desse mar, dessa gente feliz Vento do mar no meu rosto E o sol a queimar, queimar Calçada cheia de gente a passar E a me ver passar Rio de Janeiro, gosto de você Gosto de quem gosta Desse céu, desse mar, dessa gente feliz Bem que eu quis escrever um poema de amor E o amor estava em tudo que eu vi Em tudo quanto eu amei E no poema que eu fiz Tinha alguém mais feliz Que eu, o meu amor Pau, 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 ah Pau, pau, ah Pau, 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 ah Amém.